...da pauta, mas eu queria insistir nessa pauta, porque muitos torcedores se manifestaram, acharam pouco profissional, acharam que eram atitudes repetidas de gestões anteriores que deram errado. O que você disse para esse torcedor, que foi uma massa, que falou que não era profissional, que gostaria de ter visto o Renato aqui, por exemplo? Só para te questionar, já que você colocou que gostaria de virar a pauta. O que é ser profissional, na sua opinião, Joe? Eu acho que ele poderia ter voltado quando foi avisado que o jogo mudou. Mas, aí é a minha opinião, que não é o caso aqui, eu gostaria de saber a sua. Exato, eu expliquei qual foi a incidência, o Grêmio teve um jogo alterado e nós entendemos que não ia prejudicar em nada. Os acertos que são feitos aqui, eles são tratados no dia a dia, o torcedor não está no dia a dia, e eu acredito que o torcedor deva estar mais satisfeito hoje com o resultado e desempenho do time do que com a tua opinião, e com o máximo respeito.